A Copa Raupnet é uma competição interna do projeto Crax do Futuro para atletas de 9 a 18 anos de idade. Divididos em duas categorias, o sub-14 que já está na reta final. Com a rodada deste final de semana, fechamos os jogos da fase de grupos. O time do Maqui bateu o Atlético por 2 a 1 em jogo bem equilibrado, com gols de Bruninho cobrando falta e depois ele na assistência para Lilico. Iago descontou para a equipe do Atlético. É muito importante essa vitória por causa que a gente quer ser campeão dessa Copa Raupnet e está muito bom aqui os jogos. Como é que está para você disputar essa competição aí? Rapaz, está bom, não está nem fácil, nem muito fácil, nem muito difícil. É, e vamos lá, né? Com essa segunda vitória do campeonato, chega a 7 pontos, agora partir para as semifinais. É, eu quero agradecer por o segundo que eu marquei e pela confiança de Osmão me botar aqui na nossa escolinha Crax do Futuro. Como é que está o campeonato para vocês aí? É, para nós está meio difícil, meio fácil. É. Para alguns times. Agora, vale a pena você vir de longe para jogar aqui na escolinha? Vale. Por quê? É, porque nós temos uma grande chance que lá nós vamos ter. Já o São Benedito bateu o Coab por 2 a 0. As semifinais acontecem em próxima semana. Mack vs Atlético, São Benedito contra a equipe do Coab. Teve início no sábado a Copa Raupnet infantil para atletas de 15 a 18 anos de idade. O Atlético bateu o Coab por 2 a 0. E o Mack bateu o São Benedito pelo mesmo placar com dois golaços do jogador Biel. Na segunda rodada, o Mack pega o Atlético e o Coab joga diante do São Benedito. Música